Glória a Deus Pai Santo, Pai Querido, Pai Maravilhoso, Pai Fiel Pai, eu me prosto diante da Tua presença Presença linda, maravilhosa, perfeita O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará O Senhor é o nosso socorro, é a nossa luz, aleluia Ah, Senhor, abençoa o Teu povo, Pai Abençoa esta nação, meu Senhor, aleluia Eu não sei a necessidade, Pai, mas o Senhor conhece O Senhor conhece o deitar e o levantar dos Teus filhos, Pai Ah, Senhor, vai currando, vai libertando, vai transformando, Pai Dando vitória, Pai, ao Teu povo, povo abençoado, Pai O Senhor pode todas as coisas, Pai, aleluia Quem dá a última palavra é o Senhor, Pai, aleluia Abençoa os Teus filhos, Pai Abençoa o Teu servo, Pai Cuida dEle como a menina dos Teus olhos, meu Pai Em nome do Senhor Jesus, Rei da glória, aleluia Eu creio na vitória, eu creio em nome do Senhor Jesus, Pai Aleluia, amém, glória a Deus Que Deus venha te dar uma noite máscara e abençoada Perfeita em nome de Jesus Em nome de Jesus, glória a Deus Vou deixar aqui uma palavra que o Senhor me tocou no coração Para o povo dEle, para o povo abençoado, para o povo que vai morar no céu O povo escolhido dEle, aleluia Glória a Deus Que se encontra em Marcos, capítulo 5 Aleluia, e o versículo 21 Tendo Jesus voltado de barco para outra margem Uma grande multidão se reuniu ao seu redor Enquanto ele estava à beira do mar Então, chegou ali dois dirigentes da sinagoga E chamando Jário Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés Ele implorou instantamente Minha filhinha está morrendo Vem, por favor E ponha as mãos sobre ela Para que seja curada E que viva Jesus foi com ele Glória a Deus Irmãos Olha o poder De Jesus Porque onde Jesus chega Algo acontece Onde Jesus chega Aleluia O sobrenatural acontece A única filha de Jário Muito doente Ele foi atrás de Jesus Se prosta diante dele E Jesus vai com ele Quando chega certo caminho Vem o servo de Jário e fala Não incomode o mestre A menina já morreu Aleluia Glória a Deus O coração de Jário É tomado por dúvida Por tristeza Aleluia Aleluia Jesus fala para Jário Permaneça na mesma fé Não tenha medo Tão somente creia Tão somente creia E ali seguir Quando chega na casa de Jário Está aquela multidão Todo mundo chorando Não tem mais jeito Jesus fala Menina Só dorme As pessoas zombaram Começaram a rir De Jesus Começaram a rir Jesus tira Todas as pessoas Que estavam zombando Porque Jesus Ele não trabalha Na dúvida Jesus Jesus é certeza Aleluia E Jesus vai até o cômodo Da menina Pega na mão dela Levanta E ela levanta Ela ficou boa Jesus Jesus tem o poder Para curar Para libertar E para transformar As vezes Irmão Aleluia Glória a Deus Sua benção Está na tua mão Está perto E as pessoas Querem te parar Querem dizer Que não tem mais jeito Mas em nome do Senhor Jesus Jesus me trouxe Essa noite Para trazer a palavra Para vocês Meus amados Então somente creia Permaneça na mesma fé Não tenha medo Jesus é contigo E sabe de uma coisa Que Jesus Não trabalha na dúvida Jesus é certeza Aleluia As pessoas Não querem ver você bem As pessoas Não querem que você Receba a benção Mas se você Entrega nas mãos De Deus Seu problema A situação Ele resolve Ele resolve Ele faz o sobrenatural Porque ele tem Um poder nas mãos E ele pode Todas as coisas Porque para ele Não há Impossível Então somente Creia Permaneça Na mesma fé Porque tudo Que você está Passando É para a honra E glória De Deus É para que o nome Do Senhor Jesus Seja glorificado Na tua vida Ele é vida E vida com abundância Aleluia Glória A Deus Glória A Deus Aleluia Aleluia Não é tempo De perder tempo Irmãos É tempo de buscar É tempo de acreditar Aleluia Permanecer na fé Porque Jesus Porque Jesus Ele não mudou Ele continua o mesmo Ele continua curando Ele continua renovando Aleluia Nós mudamos sim Mas Jesus não Jesus é o mesmo Nós somos falhos Somos pecadores Aleluia Jesus Ele nos ama Ele nos ama Aleluia Como aquele cego Bartimeu As pessoas Estavam repreendendo Ele gritando E as pessoas Querendo que ele Se calasse Repreendiam Mas ele não Ligava Ele continuava Gritando Filho de Davi Tem misericórdia de mim Então insista Para você receber A tua benção Para você receber A tua cura Jesus chama Ele O que queres Que eu faça Eu quero ver E ele voltou A ver Irmãos Não pare Continue E chama a atenção Do teu pai Permaneça na fé Porque ele pode Todas as coisas Em nome do Senhor Jesus Rei Dá glórias Ele é a nossa luz É a nossa salvação Não temas Não temas Ele é contigo Não te assombre Ele é o teu Deus Aleluia Glória A Deus Glória A Deus Aleluia 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 Permaneça Na mesma fé Então somente Creia Que o Senhor Vai fazer Na tua vida Porque ele vai fazer É só você Não duvidar Amém Glória a Deus Um cheiro No teu coração Uma noite Mas que Abençoada Em nome De Jesus Você é um vaso Amém Glória a Deus Aleluia Que Deus abençoe Deu uma noite Mais que abençoada Na presença Do Todo Poderoso Aleluia E o Criador Dos céus E da terra E tudo Que há É o nosso Deus Perfeito Lindo Aleluia Glória Deus Amém Tchau 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 Tchau